Música Movimentos sociais fazem um alerta sobre o que classificam de genocídio da juventude negra em juiz de fora. De acordo com dados apresentados em uma audiência da Comissão de Direitos Humanos, 154 jovens negros foram assassinados no ano passado na cidade. Os militantes cobraram mais ações do poder público. Uma pessoa negra em juiz de fora, a renda per capita dela é de 613 reais. A renda per capita de uma pessoa branca é de 1.380 reais. O índice de analfabetismo das pessoas negras em juiz de fora é três vezes maior do que o índice de analfabetismo de uma pessoa branca. Há uma diferença muito grande que tem que ser tratada. Não existe por trás de todos esses índices alarmantes uma questão social séria, que é a questão do racismo no Brasil. Que tem vários tentáculos em vários aspectos e com a segurança pública não é diferente. São dois equipamentos públicos que funcionam principalmente na cidade de juiz de fora. O cemitério e as neocenzalas que são as prisões. Outros equipamentos nós não temos e é isso que nós queremos forçar. O poder público a vir a discutir com a gente, a vir a discutir com a sociedade para criarmos mecanismos de soluções para pacificar essa mortandade, tanto moral quanto física. A Comissão de Direitos Humanos vai propor ao governo que elabore um plano estadual de enfrentamento ao homicídio jovem. A outra, a Comissão de Direitos Humanos, vai pedir à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados celeridade na tramitação dos projetos que lá se encontram, que são projetos oriundos da CPI, que investigou no país todo o genocídio da juventude negra.